Amigos gateiros, limpar a caixa dos seus gatos é uma coisa muito particular de cada um. Cada um vai fazer isso conforme a sua necessidade. O que acontece é que eu era uma neurótica por limpeza. Eu limpava a caixa dos meus gatos o tempo todo que eu estava em casa. Outras vezes eu nem esperava o gato terminar de enterrar o cocô e eu já ia lá e limpar. Até aí tudo bem. Só que o que aconteceu foi que teve alguns dias que eu precisei ficar fora praticamente o dia todo. E eu percebi que eles estavam fazendo os cocôzinhos fora da caixa de areia. Por quê? Porque a caixa de areia estava com necessidades do dia todo. E eles acostumaram com eu limpando a caixa o tempo todo. Então eles começaram a fazer fora porque as caixas não estavam limpas. E foi aí que eu percebi o seguinte. A gente tem que manter sim uma higiene do banheirinho deles. Limpar eu acho que pelo menos aí duas vezes no dia. Principalmente tem bastante gatos como eu. Mas o que a gente não pode é ficar neurótico. Ficar limpando a caixa o tempo todo. Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que seu gato acostume com aquele excesso de limpeza. E no momento que você não puder limpar a caixa, eles vão começar a fazer tudo fora. E aí eu fui devagarzinho mudando esse hábito. E fui então espaçando os períodos da limpeza. Hoje como que eu faço? Hoje eu limpo de manhã. Limpo tudo, todo gatilho. Caixa de areia, o que precisar ser trocado eu troco. E aí eu só vou limpar novamente no finzinho da tarde para a noite. Antes deles dormirem. E eu achei que funcionou muito bem. Eles pararam de fazer as necessidades fora. E deu super certo. Então é uma dica que eu quero deixar para vocês. Limpeza, higiene, ok. É preciso. Porque o gato em si, ele é um animal extremamente higiênico. Ele enterra o cocôzinho dele. Ele se toma banho, se lambendo. Então por natureza ele já é um animal extremamente higiênico. O que a gente não pode é exagerar. Ter aquele toque, sabe? Aquele transtorno de limpeza. De ficar tentando limpar toda hora, manter tudo limpo. Porque nem na natureza acontece isso, né? Essa é a dicasinha que eu queria deixar para vocês hoje. E lembrando que cada um faz como quer. É só uma dica pela minha experiência. Tá bom? Então por hoje é só. Vou ficando por aqui. Inscreva-se nesse canalzinho de meu Deus. E até o próximo. Inscreva-se no canalzinho de meu Deus. Inscreva-se no canalzinho de meu Deus. Inscreva-se no canal